Aqui no nosso portal tem sempre mais informações para ajudar você com seu carro, viu? Confere aqui comigo a dica extra sobre o ar-condicionado. Para que o sistema de ar-condicionado automotivo funcione, é necessário fechar um ciclo termodinâmico. E para que esse ciclo seja fechado, são necessários alguns componentes. O primeiro componente desse sistema é o compressor. Esse compressor tem a função, como o próprio nome já diz, de comprimir. Ou seja, ele recebe o fluido em baixa pressão, o comprime e o envia com alta pressão no sistema. O próximo componente desse sistema é o condensador, que recebe o fluido em uma alta temperatura e através do ar que passa no meio dele, ou muitas vezes forçado pelo eletroventilador, também conhecido como ventoinha, retira calor desse fluido. O próximo componente é o filtro secador. Como o fluido passou pelo condensador, e é claro, se condensou, ele fica em dois estados. No estado gasoso e também no estado líquido. A função desse filtro secador é separar esses dois estados do fluido. Ou seja, ele segura com ele tudo que é líquido e deixa somente passar o fluido no estado gasoso. O último componente do nosso ciclo é o evaporador. O evaporador recebe o fluido em uma temperatura baixa, geralmente em torno do zero grau. Esse evaporador recebe o ar externo, certo? O ar passa por ele se resfriando, certo? E automaticamente, fazendo a troca de calor, o fluido vai aquecer aqui dentro. O ar refrigerado entra para dentro do veículo e o fluido já aquecido volta para o compressor de ar-condicionado. Todos esses componentes são ligados através de mangueiras e conexões para que o ciclo seja fechado. E não esquece, hein? O nosso encontro é toda quinta-feira no SBT Interior, primeira edição, e aqui na web. Até a próxima, pessoal!